Grávida pode comer comida japonesa? Brasil, essa pergunta é aquela que não quer calar. Todo dia eu recebo no consultório, todos os dias eu recebo, inclusive nas redes sociais. Quando a gente pensa em gestação, a gente pensa num período muito crítico do desenvolvimento humano. A gente precisa proteger esse bebê de todas as maneiras possíveis. De tudo, de tudo de ruim que existe, inclusive dos alimentos ruins, dos ultraprocessados, do açúcar, do excesso de gordura, de gordura de má qualidade, de tudo. Do fumo, da poluição. A gente vai tentar proteger esse bebê o máximo possível. Eu vejo aí um movimento muito forte nas redes sociais, até de quem defenda, por exemplo, que grávida pode comer sashimi, grávida pode comer carne crua, grávida pode comer comida japonesa. Eu, como cientista da área de fisiologia humana, nutricionista e materno infantil, não recomendo que grávida coma, consuma carne crua, nem de uma forma, nem de outra. Andréia, sashimi, o peixe, não transmite toxoplasmose. Não, mas ele pode transmitir, por exemplo, de filobotriose, que é uma doença rara, mas que pode ser transmitida. E mais do que isso, a carne crua, eu acho que aí é o ponto crucial disso que nós estamos falando. Você tem o risco da contaminação. A contaminação por qualquer micro-organismo que esteja presente na mão daquela pessoa que está manuseando. Ah, Andréia, mas eu vou em grandes restaurantes. Não dá pra pôr a mão no fogo por nenhum restaurante. Não dá pra você afirmar. Eu, como profissional da saúde, eu recebo graves que falam olha, fulano disse que no restaurante tal eu posso, que ela põe a mão no fogo. Eu falo, ela põe. Eu não ponho. O risco da contaminação existe, sim, porque aquela pessoa, o cozinheiro pode estar contaminado, o garçom pode estar contaminado. Você não conhece o ambiente em que foi feito. É claro que a gente sempre vai orientar que as grávidas, em qualquer situação, busquem bons restaurantes, até pelo risco, até da própria comida, por exemplo, que passa pela cocção, que é cozida, mas que pode talvez estar sendo exposta de forma inadequada, também há um risco. Mas é óbvio que na carne crua esse risco é muito mais elevado. Então a questão aí é segurança alimentar. Não dá pra afirmar que X ou Y, de fato, são seguros pra você. Eu tenho pacientes que vêm, por exemplo, na produção alimentar, ou crianças até maiores, que foram prematuras de processos de gastroenterite da mãe. Eu tenho uma paciente que marcou muito, que nasceu prematura, e os pais haviam consumido alimentos crus, não higienizados adequadamente, os dois tiveram uma gastroenterite ao longo de 10 dias, quando a mãe tava ali com 32, 33 semanas, e essa criança nasceu prematura no décimo dia, a mãe já havia ido ao hospital inúmeras vezes, acabou entrando no trabalho de parto, não conseguiram segurar, e a bebê nasceu prematura, foi pra UTI, ficou inclusive com algumas sequelas. André, isso é um terrorismo? Não. Isso é segurança alimentar. Grávida não pode brincar com segurança alimentar. Nós temos que ter atenção à alimentação da gestante. Por isso, o nutricionista é o profissional indicado para orientar a alimentação, porque ele estuda pra isso, ele sabe os riscos. A gente visita restaurantes ao longo da vida, e a gente pode falar e afirmar que realmente a grávida precisa da segurança, como todos nós precisamos. Porém, quando essa infecção ocorre no período da gestação, o risco da inflamação, o risco da infecção, deixar sequelas na vida dessa criança é muito grande, não vale a pena. É claro que a gente poderia falar de outros aspectos, por exemplo, o uso do shoyu, que é muito risco em aditivos químicos, corantes, aromatizantes, glutamato monossódico. Então, o shoyu comum, a gestante também não deve consumir. E claro que aqueles alimentos que passam pela cocção, não haveria problema que a gente está se referindo mesmo à carne crua, ok? Você está gravidinha, você está preparando para engravidar, compartilha esse vídeo com o maior número possível de pessoas, porque ele é sim de utilidade pública, e vamos juntos fazendo a diferença nessa geração.